E aí, é o que eu falei, hoje o privado aqui, tá loucura, mano, loucura. A MES tem duas opções, ou vira o shutdown ou acaba virando a DTM, ou se ali atrai a raiz de tentar lutar contra. Eu acho que é mais ou menos isso. Quem ficar neutro futuramente vai ser invadido pela DTM de qualquer maneira. O JP Belas é um cara sensato. Quem ficar neutro vai ser invadido pela DTM futuramente, com certeza. Essa última parte aí tá muito certa. Resumindo, a DTM ganhou, ganhou. A DTM ganhou. Pode fidelizar isso. A DTM ganhou sem lutar, tá? Vamos deixar isso bem claro. A DTM ganhou sem lutar. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br